É só lateral para o time do Figueirense. A gente destacou que o Figueirense fez 12 dos 13 pontos dentro de casa nesse campeonato brasileiro. Olha o passe, olha a chegada, olha o chute do Washington pro gol! Gol do Ceará Washington! 3 minutos, primeiro tempo de jogo! E a comemoração ali do João Sorrisão, né? O Washington de fora da área, o Ceará faz 1 a 0, primeira finalização ali contra o gol do Wilson. Olha como ele chegou batendo, teve um desvio no meio do caminho. E a bola foi no cantinho, em outro ângulo pra você. Ela desviou no Edson Silva, gol do Ceará, gol de Washington, 1 pro Ceará, 0 pro Figueirense. Reinaldo, ótima bola, bateu pro gol! Gol do Ceará, 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 gol do Ceará. Gol do Ceará, gol do Ceará, gol do Ceará. O Reinaldo fez o passe, o Igor Volante chegou batendo, a bola subiu, e o Maicon mandou pra ele o time do Ceará, no reclamando falta, no goleiro, e aí, Rodrigo Pará? Não foi nada, não foi nada. Foi mal o Diego, solteu a bola, o Maicon veio. Agora não estava de posse com o Diego, dividiu com ele, e botou pra dentro. Agora, Figueirense, na insistência, na pressão, o Ceará recuou demais.